Católico, você quer ir para o céu? Então veja isso. Maria, porta do céu. É uma camiseta católica. Eu não uso uma camisa dessa. Vou mostrar agora na Bíblia. Aí atrás da camiseta. Sexto encontro para mulheres. Outro sim. Inovação carismática de Ossese de Primavera do Leste. Católica. Está vendo? Tudo é católico. Nossa Senhora das Graças. Certo? Grupo de oração. Então é a mesma camiseta. Certo? Não tem montagem não. Maria, porta do céu. Agora vamos ver aqui. Eu estou com a Bíblia católica. Olha aí. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. Certo? O ladrão. Vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Ele vê o lobo aproximar-se. Abandona as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Porque ele é mercenário. E não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor. Conheço minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou minha vida pelas minhas ovelhas. Aqui está bom. Maria deu a vida para salvar vocês na cruz. Então, ela não é a porta. É simples assim. Ela não é a porta. Porque Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E olha, Bíblia Católica. Bíblia de Jerusalém. É a Bíblia mais conhecida. É a melhor versão que tem da Bíblia Católica. Então, eu estou mostrando isso. Por quê? Porque o padre é um mercenário. O Papa é um mercenário. Eles mentem para vocês. Se você entrar por essa porta, você vai terminar no inferno católico. É no inferno que vocês vão terminar. Maria não vai rogar por você nem agora, nem na hora da morte. Hebreus 7, 25. Jesus intercede por nós. Ele está lá intercedendo por nós. Aqui na terra. Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque não havemos de saber como convém. Vamos ler na Bíblia Católica. Olha, Hebreus 7. No verso 3, já vai dizer assim. É Jesus. Esse Melquisedeque é Jesus no Velho Testamento. Rei de Salém. Rei da paz. Sem pai, sem mãe. Então, Maria não é a mãe biológica dele. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Sem genealogia. Sem princípio de dias. Sem data de nascimento. Sem nem fim de vida. Por quê? Porque Jesus Cristo sempre foi o Senhor. Ele sempre foi o Senhor Deus. Ele, porém, visto que permanece para a eternidade, possui sacerdócio imutável. Por isso, é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. Jesus, visto que ele vive para sempre, para interceder por eles. Certo? Ele já fez uma vez por todas. Não precisa ficar fazendo missa e matando Jesus toda missa. O padre, quando rasga a hóstia, ele está matando Jesus. Sacrifício. Por isso que ele é um sacerdote. Sacerdote do diabo. Porque Jesus morreu uma vez. Ele já fez isso na cruz uma vez. oferecendo-o a si mesmo. Aqui em Romanos 8, 26. Assim também o Espírito socorre as nossas fraquezas. Pois não sabemos que pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta, aquele que conhece os corações, sabe qual o desejo do Espírito. Pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Então, não tem esse negócio dos padroeiros, né? As pessoas que morreram, interceder por nós. Não tem como a Maria interceder por nós. Isso é mentira do catolicismo. Se vocês pedirem para a Maria rogar para vocês. Se vocês ficarem rezando para a Maria. Vocês vão terminar no inferno. Porque esta porta aqui, ó. Não é a verdadeira. A verdadeira está lá na Bíblia. A verdadeira é Jesus. A porta. Bíblia católica. Atos 4. Atos capítulo 4. Vamos ler aqui, ó. Verso 10. Seja manifesto a todos vocês. A todo o povo de Israel. Em nome de Jesus Cristo, não da Maria. O Nazareno. Não é o sírio de Nazaré. É o Nazareno. Aquele a quem vocês crucificastes. Mas a quem Deus. Mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome. E por nenhum outro. Que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele. É Pedro que está falando isso aqui, viu? Foi Pedro que disse isso. Foi Lucas que escreveu Atos. Mas foi Pedro que disse. Ele é a pedra. Entendeu? Aonde foi que Jesus falou que Pedro é a pedra? Entendeu? Aonde que a igreja está edificada sob Pedro? O Papa é um mentiroso. E ele inventou essa história de Maria. Porque é um mentiroso. É um lobo. Ele é a pedra desprezada por vocês, católicos. Por vocês, judeus, católicos. Os construtores. Mas que se tornou a pedra angular. Pois não há salvação debaixo do céu. Outro nome dado aos homens. Pelo qual devemos ser salvos. Então, o católico vai para o inferno, sim. Quando ele ora para essa deusa, rainha dos céus. Que aqui eles dizem que é Maria, porque são mentirosos. A pedra é Jesus Cristo. Então, quando você ora por essa mentira aqui, você termina sua vida no inferno. Vai passar toda a eternidade no inferno. Clamando por uma mentira que não pode salvar. Ou vocês acreditam aqui na Bíblia católica. Ou vocês vão para o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 8. Os idólatras. Está vendo? Infiéis, corruptos, assassinos, covardes, impúdicos, aos mágicos, idólatras, mentirosos. O padre está indo para o inferno porque é um mentiroso. Enganando vocês. E sendo enganado, como diz a Bíblia. Se encontra no lago de fogo, em chofre. Que é a segunda morte. Está vendo? Essa vai ser a porção que esses padres, que os católicos vão receber. Ser jogado no lago de fogo. Primeira Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Verso 5. Pois há um só Deus. Não adianta rogar para Maria porque é Deus. A oração é só Deus Pai. Há um só Deus. E um mediador. Esse mediador é Jesus Cristo. Então, a nossa oração a Deus. Um só mediador entre Deus e o homem. Um homem. Jesus Cristo. Que deu em resgate por todos. O que a Maria deu? Ah, ela gerou Jesus. Não. Quem gerou foi o Espírito Santo. Se a Maria não quisesse, Deus escolheria outro. Por isso que ela disse, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim tua vontade. Maria foi uma serva. Ela se alegrou na salvação que Deus ofereceu para toda a humanidade, inclusive para ela. O meu Espírito se alegra em Deus. O meu Salvador, disse Maria. Então, Maria reconhecia que ela também era uma pecadora. Ela foi no templo oferecer sacrifício junto com José. Levou Jesus ali. Então, ela sabia que ela tinha que cumprir aqueles rituais. Porque ela estava esperando o Salvador. E o anjo apareceu e falou, bem-aventurada, és tu entre as mulheres. Porque Deus te escolheu. Mas ela nunca vai poder rogar por você na hora da morte, principalmente. Muito menos agora e na hora da morte também. Então, fica com essa palavra e obedeça a Bíblia. Se você quiser ir para o céu católico, obedeça a Bíblia.